A gente fala agora sobre educação, porque as aulas na rede estadual de ensino em Três Lagos, em todo o Mato Grosso do Sul, começam dia 23 de fevereiro, depois do Carnaval. E esse ano, uma das novidades na Escola JOMAP é que vai haver turmas em período integral. Eu conversei com a diretora da Escola JOMAP sobre o assunto. Na próxima semana, dia 23, depois do Carnaval, tem início as aulas na rede estadual de ensino. Para a gente falar, como que será o início das aulas na Escola JOMAP? Eu converso agora com a diretora, a professora Lurdinha. Professora, como que estão os preparativos hoje, inclusive já recebendo os funcionários? Sim, hoje a gente iniciou a jornada pedagógica, então os professores retornaram hoje. Formação para os professores, para os funcionários administrativos, preparando a escola para o retorno dos nossos alunos. Bom, esse ano, conforme a senhora já havia anunciado, a Escola JOMAP passa a funcionar em período integral para alguns alunos. Isso, nós nos tornamos escola de autoria também. Então, nós vamos oferecer, além das turmas do período parcial, nós vamos oferecer as turmas do período integral também. Então, são turmas do ensino médio, apenas três turmas este ano. E como que está em relação às vagas? Ainda tem vaga disponível para o período integral? Sim, a única turma que a gente tem vaga hoje é para o período integral parcial. Nós atendemos todos os nossos alunos, alguns de fora, mas já encerraram as vagas. Porém, nós ainda temos vaga para o segundo ano e para o terceiro ano de tempo integral. Então, se ainda alguém quiser participar da escola, vir estudar aqui, eu falo assim que a matriz curricular do tempo integral, ela é muito boa, porque ela aumenta aulas de português, de matemática, de história, de biologia, química, física. Tem espanhol, que no parcial não tem. Então, são 15 aulas a mais que o parcial. Então, é uma matriz muito boa. E o aluno, ele tem a opção de estudar só no período da manhã ou da tarde ou não? Quem optar pelo período integral tem que ficar nos dois períodos? Porque o período integral, ele tem o de manhã e a tarde. Então, o nosso estudante, ele pode escolher tanto o ensino médio parcial, onde ele entra 15 para 7 e sai meio-dia, ou integral, que ele vai entrar 15 para 7 e sair 4 e 15 da tarde. Aí, no integral, ele chega de manhã e vai embora só à tarde. E ele também tem a opção de sair com curso profissionalizante no integral ou não? Sim. No parcial, a gente tem a opção dos itinerários profissionais. E no integral também. A gente tem tanto ciência de dados como o serviço jurídico no integral também. E para as demais salas, para os demais anos, como que está em relação à vaga? Ainda tem ou já preencheu tudo? Não temos. As outras, nós temos 16 turmas do médio parcial e 22 turmas do fundamental. Então, nessas 38 turmas, nós não temos vaga mais. Quantos alunos já matriculados aqui na escola, Lurdinha? Hoje, nós estamos com 1.350 alunos, fora as vagas que a gente tem do integral. E aqui tudo pronto já para receber os alunos? Nós estamos nos preparando, tanto pedagogicamente, quanto a estrutura, a organização da escola, porque ela ficou fechada desde dezembro. Então, agora começam as limpezas, toda a preparação.